Sabemos, conhecemos a importância de contar com uma gestão adequada e tratamento das águas residuais para o meio ambiente em geral e desde o ponto de vista higiênico sanitário do essencial que é assegurar o saneamento para a população. Mas os dois aspectos estão diretamente vinculados e precisam de uma abordagem para poder abordar as soluções mais eficazes e não esquecer ninguém. No espaço ibero-americano, são muitos os atores que colaboram por aumentar a proporção de população conectada a sistemas adequados de saneamento para, sim, otorgar uma qualidade adequada dos corpos de água. As autoridades responsáveis nos diferentes países se reúnem em associações internacionais, organismos, instituições que apoiam para colocar os meios que permitam impulsionar esse desenvolvimento, não somente por meio da procura de financiamento, mas talvez por meio do impulso de estratégias. O objetivo desse painel é compartilhar as estratégias existentes, as iniciativas e aprofundar as mensagens essenciais nesse âmbito para poder contribuir à agenda do meio ambiente ibero-americana. Aliás, um aviso. Durante a sessão, o bate-papo estará aberto para que todos vocês, o público em geral, possam também realizar as suas participações para a elabiração das suas mensagens. Para falar a verdade, é um prazer poder contar hoje com esse painel de luxo. Cinco oradores excepcionais, a quem dou as boas-vindas mais gentis, eu agradeço enormemente a sua presença. Brevemente, os seus currículos abreviados estão presentes na agenda, mas eu vou apresentá-los brevemente. Sérgio Campos, promotor na América Latina e Caribe de várias iniciativas regionais no setor. Eu somente vou mencionar o recém-lançado Observatório Latino-Americano para Água e Saneamento, no qual participamos junto a muitos parceiros da região. Em segundo lugar, Ignacio del Rio, chefe da área de Tecnologias da Água do Centro de Estudos Hidrográficos do SEDEX, organismo técnico da administração espanhola, que presta apoio e conselhos a várias instituições públicas, entre elas o Fundo da Água, com quem colabora desde mais de 10 anos. É possível que a Catarina participe um pouquinho no começo da sessão. Em quarto lugar, Álvaro Araya, diretor da Coleta e Tratamento de Águas Residuais dos Sistemas Periféricos do AIA, Instituto Costa Ricense de Aquedutos, mais do que vários anos de trajetória profissional e professor da universidade. Por último, e não menos importante, Maísa Raíssa Reis, responsável da INATA, Instituto Nacional de Água Potável e Saneamento. Como podem ver, aqui, excelentes convidados para este tema. Sem mais delongas, vamos começar a mesa redonda. Sérgio. Os dados sobre a situação atual dos níveis de saneamento e tratamento de águas na sua região mostram números francamente baixos. O BID trabalha intensamente para promover o desenvolvimento do saneamento na região. Dentro das iniciativas, vocês impulsionaram o saneamento óptimo, a estratégia que promove o novo paradigma para chegar ao saneamento universal. Mesmo que a iniciativa, na verdade, vira mais conhecida na região, eu pediria que assinalasse os elementos a destacar da mesma. Ilustre, Carmen, muito obrigado por organizar este evento tão importante. porque o tema é muito certo, é um desafio para a América Latina. A comunidade, a prioridade vai ser o saneamento nos próximos 10, 15 anos. Vemos o desafio de saneamento em quatro dimensões. A primeira, dimensão do acesso. Segundo as metas do milênio, que impulsionamos de parte de todos os países aqui, que a América Latina participou num fórum nesse sentido, indicam que mais do que 225 milhões de pessoas tiveram acesso, mas esse avanço importante, o destaque não foi suficiente, o avanço não foi suficiente, porque mais de 19 milhões de pessoas não tinham saneamento e 105 milhões de pessoas não tinham acesso a saneamento melhorado. Quando analisamos a cobertura basada em desenvolvimento sustentável, esses números se multiplicam. Em saneamento, existem mais do que 450 milhões de pessoas pessoas que não têm o tratamento adequado, mais do que dois terços da população total da América Latina. E Caribe. Então, esse é um grande desafio que precisamos abordar e afrontar. É o grande desafio para a América Latina. Em água potável, estamos perto. Precisamos melhorar em eficiência, gestão, acesso, localização, mas com a brecha de acesso maior, é em termos de tratamento e saneamento e tratamento de águas residuais. Então, a primeira dimensão é o acesso. A segunda é a financeira. Para poder conseguir as metas de desenvolvimento sustentável, nós estimamos que somente em saneamento precisamos de 15 bilhões de dólares por ano nos próximos 15 anos. E a região está investindo, hoje em dia, menos do que a metade. Então, precisamos mais do que dobrar o que estamos financiando e vimos que o financiamento não está aparecendo do jeito desejável e, ainda mais, ou pior ainda, os efeitos da mudança climática estão fazendo que esse problema vire cada vez mais crítico. é só olhar dois ou três anos atrás furacões como o Guiota, como o Eta, como o Maria, devastaram muita infraestrutura, aumentando os déficits. Então, esse seria o segundo desafio, o financiamento. O terceiro está no tempo. se nós continuamos fazendo a infraestrutura do jeito que andamos fazendo, vamos chegar às metas do milênio em 2040 em saneamento e aos ODS em 2073, as metas de desenvolvimento sustentável, ou seja, em quase um século. Ou seja, essa outra dimensão. No tempo, nós temos que encontrar o jeito de fechar essa brecha, fechar essa brecha financeira num prazo muito reduzido se quisermos cumprir a meta do milênio. E a quarta dimensão é a complexidade das soluções. Em água potável, levar o acesso não é tão completo quanto no saneamento, porque no saneamento, muitas vezes, a solução implica um reassentamento de assentamentos ou moradias informais. ou pensar fora da zona do conforto e trazer soluções não convencionais. É um pulo que ainda não aconteceu. Em resumo, seriam as quatro dimensões onde estamos, uma brecha de acesso importante, uma brecha financeira importante, uma necessidade de poder fechar essas brechas no tempo e uma complexidade técnica para poder otorgar soluções. Eu paro aqui para continuar a conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sérgio. Realmente, um desafio enorme na nossa frente para fechar todas essas brechas. Ignacio, eu vou me dirigir a você agora. No fundo da água, vimos trabalhando há muitos anos na região, acompanhando aos países tanto no financiamento de infraestrutura de apoio e operadores como no desenvolvimento de políticas, planejamento e normativas. Dentre essas iniciativas para impulsionar o desenvolvimento setorial, gostaria de destacar agora a elaboração de uma recomendações para a planificação setorial ou planejamento setorial e estratégia regional de apoio ao desenvolvimento de normativas. Iniciativa que está se colocando em marcha com a colaboração de a BID e outros muitos atores. Você poderia comentar brevemente essas iniciativas? Nátia? Sim, olá, bom dia. Olha, muito rapidamente, este é um assunto que trata de duas iniciativas concretas que nascem do que já sinalou, Sérgio, uma experiência partilhada por todas as instituições, as preocupações e tal, que tratam de dar resposta ou apoiar alcançar um desenvolvimento melhor incluindo a globalidade do problema. Essas duas iniciativas, eu peço desculpas aqui que tenho pouco tempo, mas talvez seja mais rápido se eu puder partilhar algumas apresentações. Essa iniciativa, são duas iniciativas, na verdade, recomendações para elaboração de planos aqui. é uma ideia que acabou, podem ver a tela, não é mesmo? Em 2018, basicamente, precisamos elaborar umas recomendações que ajudem aos técnicos, os países, a analisar a complexidade do desenvolvimento, do saneamento e tratamento de águas residuais na sua integridade. e se não tem foco somente as infraestruturas, vai focado num cenário em que podermos alcançar um serviço sustentável no tempo, um serviço muito novo em muitos lugares. Com essa espécie de ovo frito aqui, eu estou tentando marcar os eixos de desenvolvimento, desenvolvimento das infraestruturas e também um desenvolvimento dos sistemas de gestão, contar com operadores capacitados com recursos profissionalizados e também um desenvolvimento de uma demanda, uma coisa muito simples, conseguir abastecimento, mas que, no final, não é tão simples conseguir aqui o tratamento de um usuário que esteja disposto a pagar esse serviço. Então, essa tria de usuário, os elementos com os quais prestamos o serviço e o prestador do serviço é o que forma tudo e não é suficiente trabalhar um eixo, precisamos trabalhar os três eixos porque senão não tem resultado. É claro, tudo isso não pode se conseguir sem um marco normativo adequado, sem profissionais capacitados em tudo e com o marco de financiamento, como dizia o Sérgio, para apoiar os três eixos. Precisamos também de abastecimento, gestões fluviais e problemas relacionados aqui. Tivemos a conferência dos diretores da água e esse documento faz parte do roteiro aqui do projeto. E é um documento que está bastante avançado, mas agora vai se abrir a colaboração de especialistas, técnicos e instituições para que acabe sendo o mais consensuado e rico possível. Ter uma metodologia de planejamento com diagnósticos, definição de questões estratégicas, atuações e programação realista. como disse, o documento está avançado e vai ser apresentado daqui a pouco nas sessões específicas. Se quiserem mais informação, podem pedir a ESID ou os parceiros. E a outra iniciativa, uma estratégia do apoio da normativa dentro do desenvolvimento, um dos elementos técnicos são as normas de ação, tipo de normas que temos. A nossa experiência e a de muitas instituições da região é que as normas têm muitas carências e problemas e estão alheias à capacidade de desenvolvimento que tem no momento. Planejamos uma estratégia em coordenação com outras instituições à linha, como o BID, o CAF, fizeram coisas muito importantes. Precisamos incentivar os países para que entrem nessa reflexão de normativas. Isso está concentrado nas normas aqui de aterros. Aqui tem tudo a ver com a gestão fluvial, etc. Quais são os produtos gerados? A colaboração direta com países, dando apoio à revisão de normas, mas também gerando espaços de debate muito interessantes. Tão interessantes que os próprios espaços de debate como uma jornada que foi proposta pelos países e formaram uma plataforma estável sobre normativas que sirva de fórum de coordenação internacional para atender a uma lógica entre todos os países, pelo menos com fronteiras comuns, sobre as normas que deveriam reger. outras coisas que estamos gerando são manuais, recomendações de como abordar toda essa problemática. Não temos tempo para entrar em mais detalhes, mas se quiserem qualquer tipo de detalhe ou informação adicional, vocês podem nos contactar com os e-mails que vêm na tela. Muito obrigado. Muito obrigada, Inácio. Realmente, os marcos normativos elaborados de forma participativa podem ser só um dos eixos críticos de avanço do setor. E também esse trabalho regional conjunto que eu acho que estamos fazendo nesse marco. Eu passo agora à Caterina. Muito bom dia. Seja bem-vinda. É um prazer eu estava falando a todos no começo a Associação Saneamento e Água para Todos constitui uma aliança a nível internacional auspiciada pela ONU que trabalha para eliminar as desigualdades no mundo para conseguir os direitos humanos ao saneamento e à água. Já que conta com muitos parceiros eu acho que temos mais do que 70 países eu aproveito a oportunidade para convidar a todos todos os sócios da região a conhecer a aliança e participar nela. Neste marco Catarina eu gostaria de te pedir qual ponto você destacaria da iniciativa e como que vem trabalhando nesse momento no que tange ao saneamento e à água. Muito obrigada Carmen pelo convite e pelas palavras tão gentis. Tal como a Carmen comentou a WA é uma aliança que trabalha nos temas de água e saneamento mas o que é interessante é que nós colocamos a S o S antes de W precisamente porque quando a aliança foi criada há 11 anos já tínhamos os criadores já tinham a certeza viam que tudo que tem a ver com saneamento está mais organizado com respeito à água e como você falava Carmen temos mais do que 300 aliados e 84 são governos o que fazemos é trabalhar em três áreas principais uma é o tema da vontade política nós sabemos que muitas vezes quando falamos de saneamento acontece que os políticos estão menos interessados menos empolgados do que quando falamos da água então parece-nos que é importante impulsionar manter a vontade política é claro sobre água também sobre higiene também mas é muito importante mantê-la sobre saneamento isso em primeiro lugar e sabemos que com vontade política com o impulso da vontade política muitas coisas mudam não é mesmo? depois apoiamos os focos de multissetoriais do que você mencionava aqui para conseguir o acesso universal aos serviços esse é o segundo lugar e número 3 é trabalhar na boa governança da água e do saneamento do setor e também tentamos através do fortalecimento da governança atrair novas versões porque novos investimentos perdão porque precisamos de novos investimentos para conseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável e para conseguir os direitos humanos o direito humano ao saneamento então nesse marco o que fazemos é animar os nossos parceiros a desenvolver as políticas públicas legislação os orçamentos e outros instrumentos necessários para conseguir o saneamento para todos e o financiamento e orçamentos não adequados foram o núcleo do problema é claro que são uma consequência de de não não ter existência da vontade política ou ânimo político necessários e se identificaram como um barreira obstáculo essencial para conseguir as metas é claro que nós sabemos que existem elementos fundamentais que devem estar presentes num país para poder atrair atrair o financiamento ao setor e eu queria falar um pouquinho aí da importância dessa perspectiva de sistemas de reforço dos sistemas de reforço da governança com o que eu falava com as políticas públicas a legislação a capacitação em termos de recursos humanos para conseguir um ambiente que favoreça o setor para isso muitos de vocês sabem o BID por exemplo trabalhou ou trabalha de forma muito estreita conosco muito próxima conosco trazendo ministros de finanças à mesa para discutir precisamente esses temas trouxemos ministros de finanças para convencê-los colocá-los ao redor da mesa com altos dignatários de organizações internacionais como o BID a ONU ou a Organização Mundial da Saúde etc para convencer eles da importância de investir em água saneamento e higiene muito obrigada obrigada Catarina tem a Raíssa bom dia Raíssa eu gostaria de perguntar a vocês no caso da República Dominicana se poderia dar uma imagem do setor de saneamento e depuração e qual consideram que é agora o maior desafio eu acho que Catarina e Nath colocaram muitos elementos sobre a mesa quais consideram que o desafio principal é precisamos destacar o que muito obrigada bom dia a todos a República Dominicana está entre os países da América Central que tem uma taxa muito baixa de saneamento como diz o Sérgio somos realmente a diferença brecha entre água potável e saneamento no nosso caso perto de 80% segundo o relatório nacional que foi realizado em 2015 sobre as condições das águas residuais em República Dominicana falam que aproximadamente 20% está conectado a uma rede de saneamento atualmente estamos trabalhando aqui no INAPA como ente regulador que tem maior capacidade ou quantidade de províncias da República e estender e reduzir a brecha de saneamento estamos trabalhando e reabilitar as fábricas aqui porque temos umas 80 centros de tratamento fábricas de tratamento podemos agregar duas que começaram a funcionar agora com o projeto de Vinci em cinco municípios Monte Cristo aqui que já está operacional e já estamos prestes a inaugurar a fábrica de Via Vasquez e a fábrica de San Cristobal o que nos permite aumentar a capacidade de tratamento que temos fora essas fábricas que vão começar a funcionar o INAPA está reabilitando aproximadamente cinco fábricas já temos o processo de licitação para começar e estender as redes em alguns municípios isso está nos dando uma margem de aproximadamente 25% em aumento de conexões domiciliárias em República Dominicana atualmente quais seriam os desafios principais que temos de afrontar segundo a estratégia nacional de saneamento ainda temos muitos dos objetivos por desenvolver mas os nossos principais desafios estão no desenvolvimento de um marco legal jurídico que nos permita regulamentar as empresas que operam os serviços de água potável e saneamento contar com mais possibilidade de orçamento para investir no acondicionamento de sistemas existentes aumentar a cobertura de saneamento a nível nacional com a construção de novos sistemas e amplificar os sistemas já existentes ou estendê-los conscienciar e educar aos nossos cidadãos temos muitos muitos problemas temos que investir muito nesse ponto e a melhora da governança entre os operadores de serviço para melhorar a cobrança do serviço e assim reduzir um pouquinho o investimento orçamentário para a manutenção dos serviços existentes se eu não melhorar a qualidade do meu serviço infelizmente não posso cobrar mas a República Dominicana está considerando tudo isso para estender melhorar o sistema nos próximos anos muito obrigada qualquer outra informação eu estou à disposição muito obrigada Raissa pelas contribuições eu acho que eu faria a mesma pergunta para o Álvaro no caso concreto da Costa Rica qual é a situação somente uma ideia rápida sobre a situação do setor de saneamento e depuração quais seriam os principais desafios à frente quais os elementos e fatores destacaria dessa situação obrigada Álvaro e bem-vindo obrigado obrigado pelo convite cumprimentos a todos no caso de Costa Rica bom nós temos uma pequena cobertura não é mesmo em esgoto e tratamento que seria o tema de saneamento estamos falando de 15% da população que tem saneamento e que chega uma planta de tratamento de águas residuais temos 13,4% porcentagem parecida com esgoto só que sem planta de tratamento ou seja é coletado mas não é tratada e a maioria da população perto de 70% usa tanque séptico ou fossa séptica de drenagem e sabemos que um grande desafio é identificar as zonas em que usamos essa solução sanitária individual que não é ruim mas que segundo as condições devemos procurar como mudá-lo a uma solução coletiva quer seja por vulnerabilidade de possíveis poluições ou contaminações ou terreno não apto para filtração como conhecemos alguns avanços que fizeram no país bom há uns anos construímos a planta de tratamento Los Tarros para a capital não é? porque não tínhamos essa planta de tratamento tão importante tão extensa de uma magnitude tão grande para 2,8 metros cúbicos por segundo em 2017 criou-se a política ou publicou-se a política nacional de saneamento em águas residuais e que é um passo importante sabemos mas é o começo não é mesmo? de uma mudança importante no país por quê? porque entra toda a implementação então atualmente e desde há uns 3 ou 2 anos e meio mais ou menos depois da publicação estivemos trabalhando de forma coordenada entre instituições para sua implementação essa política não vinha sozinha acompanhada de um plano nacional de investimento em saneamento que analisava os cenários do possível marco do ODS 6 tecnicamente 6,3 para 2030 porém nessa análise percebemos que a brecha é bastante forte no nosso país e o desembolso anual de parte do governo teria que ser muito importante e nestes anos tivemos alguns problemas de déficit fiscal por isso achamos difícil cumprir isso até 2030 então estamos pensando em cumpri-lo até 2045 sendo um pouquinho mais realistas e ainda assim otimistas no tema de desembolsos para as infraestruturas em saneamento existem desafios que identificamos no tema de saneamento precisamos educar não somente a população mas também as profissionais no tratamento apropriado de águas residuais analisar outras modalidades para implementá-las também como por exemplo as opções de alianças público-privadas continuar com essa implementação da política nacional de saneamento como mencionava especializar para técnicos e profissionais do país na área de saneamento que é uma brecha importante que temos e que partilhamos também com muitos países da região e pesquisar e adaptar tecnologias alternativas apropriadas para pequenas populações isso nos ajudaria muito para poder avançar nessa cobertura de saneamento que o país precisa esse é o resumo basicamente do nosso estado e acreditamos que entra no acordo aqui de saneamento se tiverem qualquer dúvida eu respondo com prazer muito obrigada Álvaro por ser tão direto e concreto neste pouco espaço que tem eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que vocês trataram em termos de financiamento da sensibilidade da população e outros aspectos que não são o financiamento nem a infraestrutura mas que são essenciais eu lançaria a primeira pergunta começando pela Catarina e Sérgio mas eu peço que qualquer pessoa completar Catarina como afrontar o desafio do financiamento como funciona na SUAD para chegar a essa cobertura universal os seis aspectos que você estava falando obrigada Carmen é claro que o outro tema que você mencionou também é muito interessante do que precisamos além do financiamento não é? porque o empoderamento das pessoas das populações fazer que eles tenham informação vou dar um exemplo fazemos isso muito por exemplo esse ano fizemos uma campanha sobre a acessibilidade dos serviços qual foi a nossa ideia? foi dissipar esse conceito tabu de que esse serviço não deve ser pago deve ser de graça fizemos a campanha em três idiomas espanhol francês e inglês precisamente para tentar trabalhando com sócios dos países etc precisamente para dissipar essa ideia de que precisa ser gratuito não é o nosso interesse que aqueles que podem pagar que paguem porque senão é injusto e não é sustentável então esse empoderar as pessoas para reclamar os direitos mas para também ter uma informação correta do que significa reclamar direitos isso não significa que tudo é de graça para todos e falando de financiamento carmen se você me deixar o que eu queria dizer é que preparamos um manual disponível em quatro idiomas aqui de parte do ministério de finanças inglês francês espanhol e português e falamos das quatro medidas que os governos devem tomar para segurar o financiamento um deles é maximizar o valor do financiamento público existente por exemplo eu vou dar um exemplo os subsídios os subsídios nós sabemos melhorando é claro o planejamento da gestão financeira existe um estudo do banco mundial liderado por Luiz Andrés no qual ele fala que 56% dos subsídios chega ao 20% mais rico do mundo que somente 6% chega aos mais pobres quer dizer é claro aqui estamos investindo em pessoas que não nos precisam como apoio então vamos usar o dinheiro os fundos públicos melhor 1 número 2 vamos mobilizar mais dotações financeiras eu vou dar só um exemplo porque temos pouco tempo as reformas das tarifas nós sabemos que o setor é financiado por impostos é claro de empréstimos de transferências e tarifas sabemos também que muitos países do mundo as tarifas são baixas demais eu não quero ser politicamente correta olha eu concordo com o Cira que aqueles que não podem pagar as tarifas devido a razões que estão fora da sua capacidade de controle porque são pobres porque perderam o emprego é claro precisam de apoio mas aqueles que podem pagar devem fazê-lo em outros países é necessário revisar rever a estrutura tarifária para transformar o sistema em um sistema mais sustentável número 3 aumentar o financiamento nacional reembolsável por exemplo melhorando o desempenho do setor pela avaliação da solvência dos credores etc eu venho trabalhando desculpa a dar apoio na próxima geração de focos por exemplo em microfinanciamento ou na criação de fundos rotativos em vários países do mundo fundos rotativos que funcionam muito bem e finalmente fomentar a inovação e também a novos focos menos conhecidos como por exemplo o acesso aos fundos para o clima ou aproveitando os investimentos internacionais não tradicionais os bônus de impacto social e outros eu vou ficar por aqui porque tem pouco tempo obrigada Carmen obrigada Catarina muito interessante então o resto Sérgio eu pediria vamos comentar o financiamento e depois os outros elementos que eu queria comentar eu queria falar da educação da cidadania e de outros elementos de Marcos Sérgio somente alguns comentários complementando o que a Catarina disse unicamente 5% do investimento para o clima está vindo água e saneamento e sabemos que a água é essencial para cumprir as ODS aí precisamos fazer um esforço importante esse é um tema outro como a Catarina mencionava que as pessoas que possam pagar pague e que existam subsídios para as pessoas que não possam pagar esse é um tema normativo eu gostaria de agregar esses dois temas com alguma coisa que o Álvaro mencionou vamos procurar soluções que não sejam convencionais porque os problemas que estamos afrontando não são convencionais e aí precisamos trabalhar com uma mudança de mentalidade porque se continuarmos a construir como antes ou continuamos a fazer as coisas de um jeito mais eficaz não vamos conseguir uma cobertura total é importante começar a procurar soluções pouco convencionais à medida que possam atender as necessidades da população e do meio ambiente porque hoje em dia o saneamento precisa responder as pessoas e o ambiente muito obrigada não sei se desde a República Dominicana Álvaro Raíssa gostariam de falar algo sobre o financiamento que os dois mencionaram ou se preferem bom eu no segundo tema que ia colocar na mesa é precisamente bom é que realmente a Catarina realmente colocou os pontos nos is que é realmente como implicar a sociedade para que realmente aumentemos a conexão aos serviços realmente os direitos humanos não são de graça uma parte essencial do sucesso Raíssa Álvaro podemos começar por vocês como a Catarina estava falando a educação à população tirar o chip que é uma das coisas principais que nós como operadores do serviço cria um grande déficit ter que otorgar subsídios aos serviços de agropotável e saneamento é importante educar a nossa população e para mim é uma das medidas que estivemos implementando cada vez que vamos fazer avaliações para estender os sistemas fazemos um trabalho social com as juntas de vizinhos para começar a introduzir mudar e explicar quanto custa para nós levar esse sistema de agropotável e saneamento até celular é uma medida que estivemos implementando no começo deste ano depois da pandemia porque vimos que podemos conseguir maiores resultados fazer isso assim imediatamente o técnico faz a avaliação solicitamos a unidade de trabalho social que faz com as reuniões e os técnicos acompanhamos para explicar e levar números para que eles possam entender que não é de graça que custa muito e que precisamos pagar obrigada muito obrigada Raíssa Álvaro obrigado bom sobre os dois temas quanto ao financiamento para poder avançar nos nossos países no tema de infraestrutura e saneamento já percebemos que através dessas tarifas de praticamente impossíveis socioeconomicamente nem politicamente é viável passar os custos de investimento às tarifas de saneamento pelo seu alto custo como a Raíssa acabou de mencionar e o que fizemos? bom o que outros países também fizeram como avançaram é poder incluir dentro da agenda do governo do país não é esse tipo de infraestrutura como fazemos com pontes portos rodovias aeroportos ainda assim é difícil nos nossos países devido ao grau de endividamento déficits fiscais que sofremos e etc por isso é importância de poder fazer que a parte privada nessas alianças público-privadas possa participar o que é uma modalidade que estamos analisando em Costa Rica e sabemos que está se aplicando em outros países e que funcionou pelo menos no tema de saneamento não no tema de água potável e no tema de educação transmitir as pessoas e a informação sobre o saneamento no caso de Costa Rica a AIA tem um programa que chama Virilantes del Agua aqui focado ao tema da água potável e teve resultados bastante de bastante sucesso que é educar é dar essa informação às crianças na escola e no ginásio eles levam informação à casa exigem aos pais que precisam poupar água isso funciona não só nos centros de educação mas também nos lares e nas moradias desde faz um par de anos até agora estamos incorporando o tema de saneamento cada vez um pouquinho mais isso é importante para criar essa consciência pelo menos aqui desde o ponto de vista escolar e investindo no público da escola também fizemos workshops uma das associações administradoras de água e saneamento aqui fez workshops e destacamos o que? que em saneamento não precisa ser relacionado direto com infraestrutura com esgoto enorme com uma planta centralizada grande de grande consumo energético assim falamos a eles que o tema de saneamento pode ser visto desde o ponto de vista individual uma associação comum que gerencia o sistema de água potável pode se preocupar com saneamento vendo-se nas soluções individuais cada indivíduo faz um correto uso das águas residuais que todas as águas vão acabem no tanque cético realmente porque bom muita gente não sabe usar direito e todas as águas acabam no rio precisamos mudar essa perspectiva da gestão correta das águas residuais de saneamento e também precisamos de mais recursos e condições precisamos procurar essas alternativas tecnologias alternativas de baixo custo de investimento e manutenção para poder ir em frente com esse tema no caso de costa rica é muito importante porque estamos falando que mais do que mil quinhentas associações deste tipo no país que representam cerca de trinta por cento de cobertura na população muito obrigada Álvaro temos alguns minutos e eu queria lançar uma pergunta a mais falamos de financiamento de sensibilização e educação social e de marcas tarifárias de tecnologias Nacho além desse marco financeiro mencionamos diferentes aspectos mas quais outros aspectos essenciais para o desenvolvimento do setor você destacaria que às vezes nós não prestamos atenção nesse tipo de coisa no âmbito de saneamento mencionamos muita coisa e muitos deles estão vinculados desde uma perspectiva de financiamento e associações público-privadas mas na órbita temos modelos de gestão de operadores que virem sustentáveis eu não acredito que o modelo seja o único provavelmente cada situação pode ter diferentes opções que sejam mais adequadas as soluções público-privadas sempre encontram sim grandes populações a operação pode ser interessante mas sobram realmente as populações pequenas em que se a gestão não for supra-municipal não vai ser sustentável a Catarina estava falando a adaptação tem que ser mais útil possível estamos cheios de ver plantas que estão em perfeito funcionamento temos operadores preparados e depois de alguns anos ou porque mudaram os operadores ou porque se cansaram ou porque realmente caiu em desídia política ou o que for a planta não acaba não funcionando isso é muito difícil precisar de tanto dinheiro e depois que as coisas não funcionem então aqui falamos de um pouquinho de tudo conscientização trabalhar com as comunidades são projetos de serviço precisamos nos assegurar de que os serviços permaneçam isso não é aportado por coisas individuais precisamos de um mercado trabalhista com profissionais que se desenvolvam se precisamos gerar esse desenvolvimento tão grande de tratamento de água vamos precisar de profissionais que sejam capazes de atender essa demanda trabalhista porque senão vai continuar igual e a coisa não vai funcionar vai acabar se deteriorando então precisamos desenvolver também os profissionais as capacidades e os modelos de gestão especialmente para as populações que tem mais dificuldades em ter essas capacidades técnicas e econômicas muitíssimo obrigada Nath alguém tem algum comentário final seria a última coisa porque temos que terminar por aqui se alguém pensa em algum fator que não tenham mencionado talvez somente repetindo complementando o que o Nath estava falando e fazendo eco alguma coisa que a Catarina mencionou tem a ver com inovação aí sim eu gostaria de começar por fazer funcionar o que já existe como disse Nath porque muitas vezes o que existe nem funciona bem então precisamos começar por aí isso não significa que precisemos nos concentrar somente nisso existem tecnologias desenvolvidas em outros lugares que podem se adaptar que custam menos que podem ser aplicadas em um tempo menor que podem ser escaláveis o melhor é inimigo do bom então é bom dar um impulso através de soluções que funcionem muito muito obrigada Sérgio muito obrigada a todos por sua participação muito enriquecedora eu acho que já eu adorei o fato de que existe uma sessão dedicada ao saneamento nessa semana meio ambiental eu vinculo o que o Sérgio estava falando do pouco financiamento relativo a mudança climática que vai parar na água quando realmente é um ponto crítico ficou claro que o saneamento e depuração vão além das infraestruturas o Sérgio estava falando da brecha de acesso de tempo financiamento e das soluções complexas eu acho que colocamos sobre a mesa a importância dos marcos normativos institucionais marcos normativos que muitas ocasiões devem ser progressivos até implementar implantando a normativa de outros entornos a importância da sensibilização da população revisão dos marcos normativos do bom uso dos subsídios a necessidade de capacitação de ter bons profissionais dito por Inácio e Álvaro a necessidade de aumentar esse financiamento que como a Raíssa estava falando eu acho que existem fatores suficientes colocados sobre a mesa para incorporar essa agenda meio ambiental da SEGIB que permita que por uma parte numa data prévia essa incrível data espeluznante em 1973 2073 perdão possamos ter o acesso universal ao saneamento combinando com o direito das gerações presentes e futuras ao meio ambiente adequado que permita continuar a exercer nossos direitos humanos muitíssimo obrigada a todos eu convido eu acho uma pena que cada um de vocês possam ter dado só uma breve ilustração quanto as iniciativas de saneamento óptimo do BID da SWAB para poder se aproximar em tudo possível da nossa parte estamos completamente disponíveis nos nossos escritórios da região para colocá-los em contato e podemos ficar mais perto da INAPA e da RAISA da AIA a informação está disponível eu acho que de modo conjunto com todos os parceiros da região um milhão de obrigadas aqui de agradecimentos e continuamos em frente